O Lemieux me fala, Rodrigo, quando durmo escutando o mantra do Pai Nosso em Aramaico, às vezes sonho com pessoas velhas cantando. Assim, não é aconselhado você botar essas músicas para você dormir, ok? Nenhuma delas. Eu não boto mantras para dormir antigamente. E eu deixava mantras antigamente, quando eu tinha 18 anos de idade. Eu usava alguns mantras porque eu não tinha o menor conhecimento sobre a utilização de mantras. Foi só dentro do budismo que eu entendi que mantras é que nem você jogar palavras ao vento. Não é assim que funciona. O mantra tem uma utilização e você tem que saber utilizá-lo, tá? Então, não é assim que funciona. Não indico que coloque mantras para a realização de sonecas ou tentar dormir para se acalmar. Aí você pode usar outras práticas relacionadas à psicologia, neurociência, coisas desse tipo, para trabalhar e aquitar o seu cérebro.